Olha só, rapaziada, eu não vou começar esse vídeo cantando, porque eu vou afastar toda a minha audiência, mas eu peço o seguinte, deixa o like aqui, comece esse dia deixando o like aqui, porque a gente vai ter um vídeo musical. Não sei quem conhece, acho que a maioria deve conhecer, porque é uma música muito famosa, e eu acho que vai ser um fator muito importante no jogo Atlético e Grêmio. A decisão na Arena do Grêmio, mais uma decisão, mais um jogo para o Atlético se manter vivo ali, respirando e lutando por essa vaga de pré-libertadores, se conseguir vai ser um feito gigantesco, porque lembrando, o Atlético terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento, chegou a ficar ao longo do campeonato atrás de Curitiba e Botafogo, que são dois times que já estão rebaixados, então é uma reviravolta gigante, é uma história muito maneira de se contar, é uma história muito boa, que tem personagens como o Paulo Altoori, que chegou depois de um tempo e conseguiu arrumar a casinha, o William Tomás, que arrumou a casinha nos bastidores, o William Tomás é um homem muito importante, você tem o Renato Kaiser chegando e dando conta do recado lá na frente, você tem o Carlos Eduardo quase revivendo no Atlético depois de ser taxado de pior contratação da história do clube, e quem taxou naquele momento não achou um absurdo não, eu achava que precisava de mais paciência, mas muita gente criticando de maneira ferrenha o Carlos Eduardo, o Nicão virando um protagonista que dificilmente ele foi com a camisa do Atlético, sendo o cara do time mesmo, o Atlético, o Donicão, o Canezinho aparecendo, o Abel, o Jonathan, enfim, o que não falta são grandes histórias dessa recuperação do Atlético, mas se não fosse o tempo, talvez o Atlético não tivesse se recuperado, e o tempo vai ser um fator muito importante para esse jogo contra o Grêmio, e eu vou explicar porquê. A gente sempre fala de contexto aqui, os contextos nos jogos ajudam a explicar muitas e muitas coisas, por exemplo, um contexto de um esquema tático, um contexto de um comportamento, eu acho que o caso mais claro é o Carlos Eduardo, joga muito bem no contexto, em outros nem tanto, o próprio Atlético teve que mudar o seu contexto, jogar de maneira mais reativa do que o próprio clube pensa, para conseguir se encaixar com as peças que tem nesse elenco e fazer um jogo mais compatível ao que você tem ali, os jogadores que você pode contar. E o contexto de um jogo depende muito dos acontecimentos ali. Então, por exemplo, Vasco Internacional, que foi um jogo ali cheio de polêmicas, vou trazer um contexto de um jogo alheio para explicar para vocês. Se o Inter não tivesse aberto o placar cedo com o Rodrigo Dorado, o jogo ia criar um contorno muito pesado para o Internacional, também porque o Flamengo ganhando no Maracanã, o Inter não conseguiu abrir o placar cedo, e ia ficar aquele peso, a gente precisa fazer um gol, a gente precisa fazer um gol, a gente pressionou ali no começo e não conseguiu fazer um gol, então cria uma pressão muito grande. Então, o Atlético acho que tem dois caminhos para seguir, para ter um contexto muito favorável no jogo contra o Grêmio, e isso depende muito do tempo. Primeiro contexto, eu acho que é o mais óbvio. Se o Atlético abrir o placar cedo? O Atlético abrindo o placar cedo, vai acontecer o seguinte, vai bater um desespero no Grêmio, o Atlético vai se colocar de maneira mais reativa, e eu acho que isso é uma tendência para o jogo inteiro, o Grêmio ficar mais com a bola, o Grêmio trocar mais passes, o Grêmio tentar tomar as ações da partida, e o Atlético reagir. Mas se esse gol do Atlético acontecer logo, vamos torcer para ter gol e para o gol acontecer logo, o que a gente pode imaginar? O Grêmio vindo mais para cima ainda, uma pressão maior para cima do Grêmio, que ainda não está garantido na Libertadores, nem por Copa do Brasil, nem por Campeonato Brasileiro, apesar de estar vivo nas duas frentes, sabe? Isso é dentro do espaço. E o Atlético quer um bom time na hora de aproveitar esses espaços, tendo campo para jogar. Aí ia ser a partida perfeita para a Cadu, ia ser a partida perfeita para um hábito explorar um lado direito do Grêmio, que é um lado direito frágil. Então, a gente teria campo para jogar, a gente teria um adversário desesperado, a gente teria um contexto confortável ali para a defesa, que ia ser muito pressionada, mas a defesa do Atlético é uma defesa que funciona bem quando é pressionada. É o famoso saber sofrer, e a defesa do Atlético tem essa malandragem a mais. Então, se o Atlético abrir o placar até os 30 minutos do primeiro tempo, vai ser perfeito. Acho que é o melhor contexto possível. Agora vamos falar do segundo contexto, um contexto que eu acho que impressiona tanto o Atlético quanto o Grêmio, mas mais ainda o Grêmio. Seguinte, Grêmio vem de derrota, Grêmio vem de má fase, reunião com o Renato Gaúcho ali para dar esporro no time, Jean-Pierre não jogando nada, Matheusinho não jogando nada, o time dependendo muito das bolas do Diego Souza. Primeiro tempo, 0x0. 0x0 no primeiro tempo. Tá ligado? 45 minutos, o Grêmio não consegue chegar, quando chega o Santos defende, a zaga tira. Porra, vocês imaginam como o Grêmio vai aprovechar? Pressão em cima do Renato, pressão em cima dos jogadores, pressão em cima de todo mundo. Aí o Grêmio vai fazer o quê? Vai começar a botar jogador de frente. E o que vai acontecer vai gerar os mesmos espaços que se o Atlético abriu o placar cedo? Então, no final das contas, a gente acha que o futebol é sempre um jogo de bola. Mas não, o futebol tem muita coisa para se levar em consideração. Tem muita coisa para se levar em consideração. Espaço. A gente está falando aqui sobre tempo, mas um dos pontos mais relevantes é a questão do espaço. Sabe? Porra, o Grêmio vem para cima e vai ceder espaço. O Grêmio vai ter a obrigação de conseguir o resultado e vai ceder espaço. Não ignorando a obrigação do Atlético também. O Atlético precisa da vitória. Não dá para ficar trancado lá atrás esperando o Grêmio se desesperar também. Não é assim. O Atlético tem que atacar. Mas se o Atlético conseguir controlar o tempo, saber usar bem os 90 minutos do jogo e saber usar bem a reação do Grêmio em relação ao tempo passando e a reação do Grêmio em relação aos espaços, cara, é muito doido isso tudo que eu estou falando. Pode parecer complicado, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Está ligado? A gente vai alterar todo o contexto e transformar um jogo que naturalmente é um contexto desfavorável para qualquer adversário que pegue o Atlético num contexto favorável. Num contexto favorável. Então, não podemos tomar gol cedo. Basicamente, a conclusão que eu cheguei é até uma pausa maior aqui. Não podemos tomar gol cedo. Temos que explorar esse desespero, explorar essa questão mental. O Grêmio vem tendo alguns jogadores expulsos. Por exemplo, teve o Pinhales contra o São Paulo, que não joga contra a gente. O Grêmio tem outros desfalques. Não tem Alisson, não tem Luiz Fernando. Rapaziada, dá para ir lá e dá para ganhar. Mas precisa ter coragem. Coragem é uma palavra que a gente não pode abandonar nessa reta final de campeonato. Beleza? Tamo junto a nós, viu?